Os corredores praticamente vazios é o retrato da paralisação que ainda está longe de um acordo que decrete um fim. Dentre as reivindicações, os professores pedem autonomia e democratização, qualidade de ensino, pesquisa e extensão, interiorização, que é a discussão com a comunidade acadêmica de critérios para abertura de novos campos e ainda melhorias nas condições de trabalho. A negociação entre o sindicato com o Ministério de Orçamento e Gestão vem acontecendo desde o ano de 2010. Em todo o Brasil, das 99 instituições de ensino federal, 51 já aderiram à greve total ou parcial. A principal reivindicação da classe é o projeto de reestruturação da cadeira do docente, conforme explica o presidente da APRUMA. Ela ainda não atende toda a situação que a gente vive de sobrecarga de trabalho. Os professores têm que ter atividade de orientação, de ensino, administrativa, participar de colegiados, publicar, participar de congressos, sobrecarga de trabalho. Quem estuda na UFMA pode ter o calendário acadêmico comprometido. Atrasa o período, atrasa a formação, atrasa os planos do aluno. Você entra na universidade com o intuito de certo período de tempo estar formado e com as greves acaba atrapalhando todo o planejamento.